Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Flamengo e Aimoré, segunda rodada do grupo 21 da Copa São Paulo de Futebol Juniors 2018 E se você não for inscrito, não perca tempo, inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais E é isso aí galera, vamos com o Mengão O Mengão que na estreia encarou o Giparaná, enquanto a equipe do Aimoré chegou contra o Oeste Beleza? É isso aí, é o Mengão atrás de mais um título, aqui da Copa São Paulo É, Flamengo que no passado revelou nada mais, nada menos que Vinícius Júnior E é isso aí pessoal, e o Flamengo já saiu jogando e eu peço a todos, por favor, deixe seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação, para que os vídeos da Copa São Paulo continuem feeling fortes aqui no canal Aí o Flamengo trabalhando, passe errado Tel Tel Toca aqui para João Acelerou legal, tocou para Lohan, pode ser um belo lance E a troca de passes, tabelou bem por aqui o Flamengo, olha a batida Gol Do Flamengo Para abrir o placar por aqui Um belo lance E a troca de passes envolvente Lohan caprichou e bateu Sem chances para o goleirão É isso aí, Flamengo Atrás De garantir mais uma vitória É, troca de passes rápidas Para enganar a marcação E é isso aí, Flamengo 1 Aí Moré, 0 Dominou o Gabriel Acelera bem por aqui o jogador do Mengão Toca na direita para Jean Jean vai escapando na boa Tocou, bela bola Acaba recuando para o goleiro Bruno Bruno que tem pressa Sai jogando com o Felipe na esquerda Passa no meio para Zidane Zidane errou na sequência Olha o Flamengo chegando Pode ser uma boa Lohan encarou Bateu para o gol E salva por aqui o goleirão Uma excelente defesa E final de primeiro tempo É isso aí, galera Flamengo 1 Aimoré, 0 E é isso aí, galera E o Aimoré já saiu jogando E vamos para o nosso segundo tempo Segundo tempo de bola rolando É o passe para a Rocedo Domina para aqui o centroavante Escapar bem aqui pela direita Batista Domina Trabalhando a equipe A equipe do Mengão Rafael Um cara aqui pela direita Aí o belo passe para Jean Pode ser agora Olha um belo lance chegando Buscando o Lohan Júnior O passe para Lohan Gabriel se apresenta E o Flamengo vem trabalhando Na boa Segurou Tentou o passe Esse Flamengo para aqui A marcação E essa é a vez do Flamengo Para fazer mais um Gol Do Flamengo Para ampliar a vantagem É isso aí, galera É o Flamengo Firme e forte Atrás da classificação Um lance muito rápido É uma característica desse time É o toquinho de categoria E o biquinho Só para tirar do goleirão Só para correr para a galera É isso aí, pessoal Flamengo 2 Aí, Moré Zero Ganhou o toquinho de cabeça Acelera bem o Mengão Gabriel dominou Foi assim que saiu mais um E vem trabalhando bem o Flamengo O Theo levou linha de fundo Para fazer o hat-trick Olha o gol Gol Do Flamengo Para selar a vitória por aqui Para garantir três pontos fundamentais Para o Flamengo Sempre quando chega Chega bem O Zagueirão foi cortar Acabou jogando contra o Patrimônio Dá um desconto, né, pessoal? Dá um desconto para o Zagueirão Porque se ele não corta O Lohan fazer o terceiro É isso aí, Flamengo Firme e forte Aqui na Copa São Paulo Flamengo 3 Aimoré Zero É, o Aimoré Que na última rodada Encara a equipe do Giparaná Pode ser um confronto direto Em busca de classificação E vem trabalhando o Flamengo Já pensou o quarto gol Lohan escapou bem pela esquerda Domina por aqui O centroavante Vai dando uma de ponta Olha o toque do meio Chega bem a cobertura Sai jogando por aqui O Aimoré E final de partida E é isso aí, pessoal Flamengo 3 Aimoré 0 E é isso aí, pessoal Mais um grande jogo aqui Da Copa São Paulo De futebol juniors E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora No meu próximo vídeos E muito mais Pessoal, é o seguinte Não deixe de Colaborar aí com o seu like Ajudar aí Na divulgação dos vídeos Eu te vejo nos próximos Confrontos por aqui Lembrando que o próximo jogo Domingão é contra o Oeste Jogo que com certeza Você acompanha aqui no canal Fechou? Então é isso aí Deixe seu like Acompanhe as outras partidas Canal Rodrigo 18 aqui O melhor time é o seu Take your shit Do your gift Spend your money Like money ain't E aí E aí E aí